Neste mundo tudo é tão real Power Players Um ótimo esconderijo Três, dois, um Beleza, pessoal! Tô indo, hein? Ah! Opa! Barbarô! Te achei! Lento, bot! Te achei! Eu não tive tempo adequado Ah! À espera de suas ordens, Axion Ah! E você não entendeu nada Sobre as regras do pique-esconde, não é? Negativo Só lamento! Te achei! Segundo essa foto Você deve estar... Aqui! Te achei! Me diga, ganhei muitos likes na minha foto? Vasco! Te achei! Bob e Bob, essa brincadeira de esconder foi uma ótima ideia Ela também é muito boa em se esconder Eu sou a melhor Versão brasileira Back Studios Sair, brincar Se aventurar É hora de Power Players Power Players Por que eu falo Eu sou a melhor Para você E aí Pai E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL